Caramba, já começou massa, viu? E aí, Guzado, vamos? Ó, estamos dando uma volta aqui na caminete do amigo nosso Não é nem minha nem dele, é o Caminete É o Gustavo Varela, amigo nosso É, cara, essa é a Lux aqui É uma Lux 2000, é 10 ou é 11 essa aqui? 9, 10, 11? Acho que essa caminete é 9 Pera aí, eu vou descobrir agora Aqui, ó Ih, tá sem, só tem 2 mil ali Era daquele modelo de 2009 a 2011 4 marchas, 163 163 cavalos Ó, diz como leva um pentinho pra Sistema, carro de homicério Só que essa aqui, ó Chipzinho V5, igual eu tinha na minha Speedboostra É o V3, né? Não, é o V3, ó Cara, pode ser o V3, mas o V5 também tem chavinha Tem que descobrir Mando depois a pergunta pra ele Multimediazinha Pioneer Daqui a pouco a gente mostra ela por fora Ela tá bem legal por fora 2009, né? É 99, é Mas assim, a caminete dele tá bem inteira Tá com 166, muito longo 166, cara 2009 Tipo assim, eu já andei bastante Hilux E essa aqui tá bem firme Essa aqui tá com 166 2009 Eu tive uma 2011 Que eu vendi ela Faz um ano já Com 200 Então ela tá bem nova Essa caminhonete aqui De quilometragem O sistema aqui dele Do chapéu, ó Isso é caro, tá, gurizada? Cara, esse piado da 2011 é Nada compara, gurizada Nem a 2015 Nem o Pigo Essa caminhonete aqui Original E o Varela Caramba O Varela que faz os escapes, né? Ele tem tudo lá Ele fez o meu Você viu da minha 2011? É Ele que fez Então ele fica trabalhando Achando o ângulo certo Pra o negócio ficar com barulho bonito Não ficar tão estralado Ficar mais grosso O escapamento dele tá assim Lá no para-choque Não tá pegando molejo Não tá pegando nada Depois ela vai mostrar por fora Ele tinha uma outra preta Igual a essa Que ele Que eu sei Ele já usou Acho que uns 3 quilometros Cara E o legal desse caminhonete aqui, ó É que ela é 4 marchas E com o speed ligado Você consegue repicar as marchas Igual manual Ele É verdade Ele sabe fazer essa malia Você aprendeu? Pelo menos que eu faço Eu não sei Ela serve toda hora igual a ele Eu nunca consegui fazer Mas ele consegue, ó A 4 marchas, ó Ela é a terceira e o drive aqui Segunda e o L já Não tem o L2 aqui Não tem aquele rabinho aqui Da que tem 5 marchas Só isso que muda O painel muda um pouco também O ar é a mesma coisa O som muda E esse negocinho é igual Você tem que ter um som topíssimo Nessa caminhonete Deve ter Suba atrás do banco Tudo Cara, esse caminhonete Olha o tweeterzinho aqui, ó Funciona esse relógio na turbina aí? Funciona Vamos ver se dá pra pegar aqui Dá pisado, vamos ver se ele Peraí Chegando a quebrar a mola Porque senão não vai sartar De uma vez Sartar Caramba, velho Que que é que eu consegui É coleção Disse que é coleção de Coleção de Nilo Tri Vai e caiu o espelho Olha essa rural Você viu o tamanho? Olha lá, ó Cara, o meu sonho era ter um relógio de turbina desse Olha, ele colocou o plano de fundo aqui Olha, o plano de fundo aqui Que massa Olha, esse chapéu aqui que tá caldo pra caramba Caramba, massa Vem cá, gente Agora ficou massa Olha o que disparou Solta Olha aí Cara, essa caminhada de quatro marcha-pia é demais Pô, agora a gente tá pagualesco, ó Tá country agora Agora eu tô varelo Tá country race, filho Chip ligado no 12, no vermelho Agora eu tô varelo Fazer os cristão da cambota Fazer os cristão virar cambota Ele sempre gostou de, né De ficar fuçando, arrumando as coisas Sempre Ele tá lá ou não? Ou não vai encontrar ele agora? Tá com o meu carro Ah E ele colocou os BFKM3, né Verdade, os moods novos, né É, os moods novos Que ficou bonito pra caramba Só que eu acho que ele fez uma configuração Pra mim, a melhor configuração que tem pra Hilux É levantar 4cm E pneu 265 Fica bonito E não quebra com pneu grande Não arrumar A caméria fica boa Ah, ele colocou o 265? Aham Ah, não Tem que ser 285 Mas não quebra o 265 Só cuidado Mas, tipo, pra quem anda muito A atividade não tá Cuidado a mais Não Não Nada A minha eu ergui com 160 mil quilômetros Tipo assim Essa daqui, ó É como se ela tivesse rodado Original Até o jeito que essa aqui tá Aí hoje eu fui lá E ergui Coloquei a 285 Que shippei Eu rodei até 200 mil sem fazer nada Entendeu? Sim, na verdade A sua fazenda é a beira do asfalto, né? Você não roda tanto Exatamente Por isso que eu falei Vai mais Mais pega A fazenda varela é lá no Tabuco Cara, é muita costela de vaca, velho Judia demais Dá dó de andar com a caminhonete Você coloca um pneu maior Eu já andei naquela estrada do Tabuco, cara A única vez Eu levei uma pancada lá nessa estrada O volante fez assim na hora É, feio lá, velho É muita costela de vaca Mas também não quebrou Eu achei que tinha quebrado Eu fui lá no André E falei Cara, ele quebrou alguma coisa Só tinha desalinhado A crevalheira da Hilux Ela corre Pra não quebrar nada Você viu? Legal Essa cara, deu dó A caminhonete era zero, hein? Era igual a minha Prata, né? É A sua era onze A minha era dez Ele tava mais nova Ah, a caminhonete era de uma veia Sessenta mil quilômetros Nunca tinha visto Estrada de chão Tudo selinho Tudo novinho, velho Comentou dois meses na moto Meu pai Olha o Wrangler ali Adesivinho da Próteris Quem que é? Vou mostrar lá por fora Aqui um pouquinho Desse aqui Que é o BF Mood Modelo novo Ele ficou parecendo Um alterrando a lateral Só o rodado dele Que é bem diferente Ficou parecendo um alterrando A lateral dele Né? Então, cara Eu não gostei muito Porque agora ele fica Igual, mais ou menos Assim E não tem a letrinha branca Eu não achei tanto Tipo assim As letras do BF Ficou bem maior, né? Sim, mas não é branca, né? Olha que massa Aqui, ó Baja, achei Mas é preto Ah, o que valia dinheiro No BF era a letrinha Era a letrinha branca Não, isso Mataram o carro Mataram, velho Ó Ó, afirma que massa Esse aqui é personalizado O Varela foi meu primeiro cliente Ah lá, verdade, carizado Esse Próter aqui é da Próteris, cara Que eu falei lá no meu vídeo Que tem como personalizar e tal Essa é a marca dele, ó Inclusive nós estamos aqui, né? É No escritório deles agora A gente só veio pegar um negócio Vem pegar um negócio, olha lá Estamos prontos no partir, Guedes Vamos partir já Calcinha de 4 cm na frente Olha lá, ó Ele colocou o alargador também, né? Ele colocou o alargador de roda? Aqui, ó Passador de roda aqui Retrovisor ele fez preto Que SRV vem cromado Adesivinho Texas Edition ali Ah, box Box armazenagens Ih, cara Carrega um cimento também É pra usar, é pra usar, Guri Roda preta Fumezinha aqui Ah, ele colocou a lanterna da 2012, ó De 12 a 15 Ah, essa é normal, né? Ah, tem que ser A minha eu fiz isso também Para-choque preto Ele tirou o cromo também Tudo que era cromado ele tirou Sobrou nada, Guri Liga ela aí Vamos ver o barulho Por fora Ó Escapizão fácil Ó Vai incomodar meus vizinhos Vamos filmar lá fora Bora, bora Boa essa câmera de ré A câmera dele tá com Você já falou, né? Do chip Falei Cara, é muito massa O speed Porque ele tira totalmente O delay do Do acelerador Então Com um pouquinho curso Você faz o que você quiser Com o caminhonete Fica mais esperto É Uma vez eu coloquei o speed Na trilha de alcantia Colocava no vermelho Não conseguia andar Na estrada de chão, cara Fica oscilando, né? Fica É, fica mesmo Mas é O speed eu falo que assim Ele é legal Não pra usar assim na cidade Pra Tipo Viajar Que você põe o pé e deixa, sabe? Não fica variando muito Ele é É muito esperto É muito delicado Sensível Mas sim Tem gente É A Hilux Mais forte Que eu conheço Tem turbina Tem Muita coisa É O cara deixa ligado Sempre no No vermelho O speed E E o mapa O caminhonete Ele usava chip E quando usava chip Ele falava que não podia desligar Que o caminhonete Perdia rendimento A tela É Tipo assim Diz o cara, né? Quando você desliga O chip Desliga Speed E liga de novo Até a caminhonete se adequar Ela fica andando menos Ah é? Aham Aí ele falava que Ele tinha que deixar tudo ligado Daí a injeção Acostumava É Cara, eu nunca ouvi falar isso Mas ele Se for o que eu tô pensando O cara faz tempo já, né? Que ele Mexe o caminhonete É, o Fernando, né? Então, ele mesmo A caminhonete dele A gente vai pra fazenda A caminhonete dele anda 200 210 no asfalto O tempo todo, velho Não esquenta Não pifa Nada Só que é bem acertadinho O mapa Hoje ele tá com mapa Não tem mais chip O mapa ele tá bem acertado pra ela É É Não, mas ele Intercooler, radiador maior É isso que eu ia falar Ele não faz só o que nós faz Vai lá e põe o chip de pau Ele troca Filtro de mais vazão Um monte de coisa É Filtro de giz maior Ele trocou até a hélice Ela tirou a hélice do motor Colocou uma elétrica Ele tirou a hélice viscosa Pra aliviar o peso da polia ali O negócio assim É É porque a hélice Ela vai ligada no gira brequinha Então o que ele pegou e fez Ele tirou a hélice da caminhonete original Com a viscosa ali Eliminou o peso do gira Pro motor girar mais leve E colocou duas hélice E um radiador maior Que ele fez Um radiador Que cabia ali na frente Ele fez maior o radiador de água Então a caminhonete dele Fica atrapalhando Só das duas hélices Só das duas hélices Já refrigera mais que o original E ainda colocou um radiador maior Eu acho que eu já vi Já uma empresa que faz isso É tudo de alumínio né É Eu já vi Só que eu não lembro o nome agora E intercooler maior também Só que O intercooler aqui de cima do motor assim É Ele trocou o radiador de intercooler também Aham Trocou o radiador Turbina Cara a caminhonete dele anda muito Ela rende muito em alta Embaixo talvez ela saia junto com uma chipada Aham Mas em alta Ela rende muito em alta Mas o que falta da Relux é alta Ela vai até 180 e para de empurrar É Aí 125 ali é Dali pra frente que é Dali pra frente que falta um pouquinho Cara mas eu vou te falar A 4 March que o meu pai tinha um chip V3 Que o chip era do Fernando Então ele foi para de power esse chip Foi bem acertado Era meio brabo É Aí ele vendeu a 163 cavalo Que a gente tinha Que ele tinha E eu comprei o chip para colocar na 2010 Véi Ela dava 195 ligeira assim ó Com o pneuzinho e o linguiçinha Original É linguiçinha 265 75 né É um pouquinho maior que o original Um pouquinho É Andava muito cara Muito mesmo Olha de novo a Ruralzona Cara é pneu de coletadeira isso aí É grande É maior que o pneu dianteiro Do transporte da fazenda Como eu nunca peguei nenhum Hilux com Speed no canal Vou mostrar para o gurizada Aqui ele é desligado Esse modelo ainda não tem o modo Manobrista Que ele acende as 3 luzes E fica um pouco mais lenta Então ele tem aqui Primeiro estágio Segundo estágio E o terceiro estágio Que é o mais Sensível né E o chip aqui O chip eu já mostrei aqui no canal De umas que eu peguei Ele está do avesso aqui Ele está do lado que não tem inscrito Mas é uma chavinha ali que desliga E outra chavinha você escolhe o estágio 20 cavalos 40 ou 60 Cara dá saudade de ter isso aqui para apertar no caminhonete É massa né E eu tinha os dois aqui Tinha o chip Speed aqui É eu acho massa Porque Esse aqui é o modelo antigo O modelo novo já é assim Já é assim Aí ficava dois botãozinhos igual aqui na frente Olha o Adelto Olha o Adelto Contou a mensagem Vai escutar Fala para ele que Depois eu vou contar a história Dessa caminhonete aí Que ela foi roubada de nós E ela recuperou É essa caminhonete que tem história Grisado Roubaram ela Aí clonaram Parece ela Alguma correcinha E Aí ele recuperou Depois de não sei tantos anos Ele também ficou presa Mas não fala muito não Deixa ele contar É Depois não deixa ele contar Não Tem bem mais história Tem bem mais É até meio triste né Eu particularmente acho Mas depois nós falamos com ele Vou fazer um vídeo contrando a história dela Mas a caminhonete Até por isso que ela é inteira né Que ficou É Tem uns anos aí de crédito E eles tem Eles foram lá Acho que na época Compraram umas 3, 4 Railroad zero É Aquele que tinha antes Era irmã dessa Acho que era 3 É Tudo mesmo Tudo mesmo a frota Ele tinha uma igualzinha Essa daqui Só mudava o ano né Acho que a outra era de 2008 8, 9 Mas era preta Era idêntica essa Eu nem percebi Que ele tinha trocado Eu só percebi Que ele tinha trocado Porque ele Decidiu ver ele Com a roda original É Até você tem umas fotos Nossa lá É Lá na Protoris Com a roda original Eu particularmente Eu acho muito bonito A roda original Eu também Eu só A da Ranger eu uso preta Porque ela vem cinza já Mas se ela viesse Tipo a da S10 Que é diamantada Eu nunca teria coragem De pintar de preto É Eu acho bonito Tem umas relucas dessa aqui Que vem com a roda diamantada Até eu achava legal Aquela configuração Que você tinha feito No projeto da 2011 Que a roda era original A roda era pratinha Prata Puts cara Eu achava muito bonito Tipo assim É bonito Eu faço Meu carro é pintado As calotas de preto A Hilux 14 Que a gente tinha Meu pai mandou pintar De chumbo A roda Fica bonito Fica legal Mas Uma roda pintada De hiperprata Original Dá vida no carro Dá vida no carro Parece que é mais novo É isso que eu penso também Tipo assim Se olha pra caminhonete Eu acho massa pra caramba Erguida Com os pneuzão É a rodinha Pintada novinha Sabe Eu também Eu não sei explicar Mas é É uma beleza diferente Dá uma pisada aí Pra não ver o barulho Mais um pouco Lembrando que O dono mandou Nós executar no doce Mandou? Ah então beleza Eu tava andando Com o filho desligado Ele mandou eu ligar Falei Não pode ligar E pode despertar Tá aí Lucas Não quebra né velho O Gabriel conseguiu quebrar a minha Que era a minha Almoço net É porque tá muito alto também né Comigo nunca quebrou Comigo nunca quebrou Você traçar a caminhonete Alta Você tem que saber mandar Exatamente Tem que saber Ela quebra se você Não tiver consciência É A gente sempre teve caminhonete Erguida Mas ó Mesmo assim É a vontade da Hilux A Hilux assim Ela quebrou tal peça Vamos supor Quebrou o câmbio Você vai lá e colocou a minha Ela fica boa Ela quebrou a tração Você vai lá e colocou a outra tração Ela fica boa Ela não fica a minha boca Quando você arruma ela Ela fica igual nova A Triton é assim A gente usou a Triton 300 milímetros Inclusive Eu fui sequestrado Com a caminhonete Bateram Eu arrumpei Não chegou a capotar Ó o arranjão ali Cara tá bonito Essa caminhonete Cara deixando No meio da entrada Do cara É pra um viado A gente não Cara busado Você andou 300 mil Naquela Triton Caramba velho E ela bateu Não tinha 30 Era zero Quando bateu É É outra história Pra nós contar Roubaram ela Sequestraram ele Levaram ele junto Sortaram ele no meio do mato Dá um vídeo massa Essa história aí Qualquer dia Botar a máscara aqui Pra entrar na loja Do Caboclo Aí gurizada Nosso rolê aqui De Hilux Eu vou cobrar o dono dela Depois pra gente Fazer um vídeo Contando a história Dessa caminhonete É uma história Muito interessante Tá Eu não vou falar Que é uma história legal Porque Não é uma história legal É uma história Até um pouco triste De assalto E tal Mas Vamos fazer um vídeo Depois contando a história Dela É isso aí então gurizada Rolê de Hilux 2011 pra vocês Terminar o vídeo Aqui dentro dela Chapéuzão Cadre Inscreve no canal Então gurizada Ativa o sininho Segue a gente no Instagram Arroba Ranger Platinum Instagram do nosso Ranjão ali Sempre estamos postando coisa Beleza Então próximo vídeo Um abraço pra vocês Tamo junto